O duro nasceu em Angola Pode descrever não vai morrer Angola Vai, é cobre ou que? É gibora Nem que meta assim, nem que tira assim Meta assim, nem que tira assim Nem que meta assim, nem que tira assim Meta assim, nem que tira assim E mete, e mete, e mete Mano, mano, dança, e mete E mete, e mete Mano, mano, dança, e mete Mano, mano, dança Outra fora parado analizado o que no mercado iria trazer Pensaram que desistir do meu sonho, que isso nunca iria acontecer Essa é o que eu tolo a dizer O recreio acabou agora e já sem demora, mano, chegou a hora Não tenho tempo a perder, corre, não corro um dia a gente morre E antes da minha partida e a despedida, mano, vivo hoje Esqueço amanhã Lhe tira, lhe mete, lhe mete, lhe mete, lhe mete Lhe mete, lhe mete, lhe mete, lhe mete, lhe mete, lhe mete Lhe mete, lhe mete, lhe mete, lhe mete, lhe mete Mas não dar, Mano, danço, lanço, lanço Issa Kudu, mando, danço, lanço, lanço Car nua, ele mete, ele mete Mano-mano dança, mano-mano dança Dança aqui, dança ali, dança aqui, dança ali Isso é kudu, mano-mano dança, dança Isso é kudu, mano-mano 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 dança Mano-mano dança Mano-mano dança Mano-mano dança Ai, ai, mano, 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 mano Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma